Eu moro há oito anos em Nova York e Nova York é interessante para mim porque é a capital da arte. Escolhi essa profissão porque me interessa por desenho e artes desde pequena e eu penso que através da arte nos comunicamos com o mundo. Meu nome é Leda Maria do Prado, tenho 51 anos, sou artista plástica com especialização em História da Arte. Eu me formei em Artes Plásticas nas Faculdades Integradas Tereza da Ávila, em Santo André, São Paulo, em 1997. Fiz especialização em História da Arte na Fundação Armando Álvares Penteado em 2002. Trabalho na World Nights Gallery, uma galeria no Sorro e sou curadora. Meu trabalho de curadoria tenho desenvolvido através da internet, através da apresentação de amigos, artistas, em países diferentes. E tenho procurado visitar os ateliês, ter o contato direto com o trabalho. Esse trabalho do Guilherme Calegari, um artista de Santo André, São Paulo, que eu conheci quando ele fez um contato, lendo uma matéria sobre o meu trabalho de curadoria em Nova York. E eu fui visitar e me apaixonei pelo trabalho do Guilherme, pela pessoa que é o Guilherme, muito empenhado em aprender. Ele é um artista jovem e penso que se eu não tivesse ido até o ateliê dele, ele talvez não estivesse aqui em Nova York, que é um sonho de muitos artistas de toda parte do mundo. Arte brasileira no mundo tem uma força muito grande, porque mostra o povo brasileiro como ele é. Um povo feliz, apesar de tudo. Eu amo o meu trabalho, porque eu tenho muita dificuldade para me expressar, falando, verbalizando. E através da arte eu consigo colocar tudo o que eu quero dizer. É por isso que eu amo o meu trabalho.